E aí Eu tô indo em direção ao par Ai meu Deus do céu Deixa eu fluir logo aqui Caraca, perdi tudo Perdi revolver, perdi tudo Internet vagabundo, por que minha internet foi cair na bosta do que tirotei? Você já começou o treino, Napoleão? Enquanto eu tô em Belval, vou ter que comprar uns treinos Consegue abrir aqui por favor, Napoleão? Vem lá fazer a edição Vou ter que comprar um monte de coisas aqui agora Nossa Já quer fazer o outro? Daí dá pra ir arrastando também Por que você é a outra amiga sua? Eu comprei munição aqui pra encher minhas pochetinhas, velho, que eu tenho 7 pochetinhas pra alimentar E aí Isso é só mais um Quatro Não seria você e a outra é uma amiga sua. Flip não tá funcionando. Aí foi. Temos um canhão, Napoleão. Temos um canhão naquela casinha ali, ó, que você já sabe o que acontece. O que que eu queria comprar mesmo, minha filha? Ah, lembrei. Usa. Beleza. Como que usa o... Eu acho que ele já entrou em desespero, tá vendo? É que faz a bala pra... Entra a bala pra tirar, tá? Equipe. Perfeito. Deixa eu atajar algumas munições. Coça. Opa, já estão atirando. Não tá dando pra ver a mira do canhão. É assim mesmo? É, é assim mesmo. Que isso? Ah, é porque eu pensei que tinha bala de drop. Os caras tem sniper, hein? Cuidado, pelo na cabeça. Eu vou abastecendo e você vai atirando, Janos. Vai. Que isso. Vai. Ai! Toma a bala. Meu Deus, eu queria direito. Tem bandagem aí, Janos? Agora eu tô precisando de uma bandagenzinha. Eita, agora eu acerto. Tá com bala? Não, vou colocar pra você. Aí, ele equipa no lugar do rifle essa... Rainscate. Vai, fogo. Caraca, fui raspando. Vou tentar uma aqui. Daqui a pouquinho, tá chegando em Rupert. Só dá uma acalmada. Muito baixo. Tô registrando... Aqui, as bases. Vou pegar ali no balão. Não vai dar assim, Napoleon. Tu vai atacar a própria base. Não faz isso. Ajeita. É, ó. Eu senti uma bala de canhão. Não é divertido. Não precisa dropar não. Eu pegava ali no balão. Ou eu acertei. Fica mais fácil. Tô se escondendo. Escuta aqui. Quando a gente dá enxure no arma. A gente só pode colocar no máximo 7. Depois não tem mais não. Não dá pra vacuar ela pra sempre. Você tem uma... Porra, você tá de blunderbuss. A minha arma aqui não dá pra me dar mais enxure nela. Maldita hora pra mim ter perdido minha coisa. Consegue me dar uma bandagem aqui, Jonas? Por favor. Me dá o aplicatinho. Alguém recarrega o canhão aqui, ó. Recarrega. Um minuto. Acertei. Acertei. Acertei de charleston. Alguém recarrega o canhão aqui, ó. Pera aí, meu querido. Eu tô só recarregando mesmo. Ah, run stick, run stick. Aqui. Foi. Fogo. Chega pra frente. Chega pra frente antes de atirar. Tá recarregado. Tá recarregando mesmo. Tá recarregando mesmo. Passa a bandagem em mim, Jonas, por gentileza. Não vou acabar morrendo. Eu. Aqui, ó. Aqui, ó. Obrigado. Cuidado com o sniper ali. Acertei. Acertei outro. Meu amigo, o canhão virou aqui. Alguém ajuda aqui, ó. Ajuda. Tá virando. Pronto. Segura aí, Tom. Caraca, é sacanagem esse bug. Oxi. Olha isso. Ah, meu deus. Só que burro. Era pra ter deixado no lugar e ver ele. Oh, oh. Caraca, eu mandei sem querer. Caraca. Me deus, esse canhão. Ele fica. Me deus. Meu deus, eu sou o que burro, cara. Coloca o canhão lá da lado Atira ali embaixo, meu querido Meu, o que você tá fazendo com esse canhão? E aí, tem alguém lá embaixo? Tem muita gente ali embaixo Eu acertei um Acertei um também O que você não ajuda? Ele tá recarregado? Peraí, deixa eu colocar ali pra mirar lá embaixo Deixa eu mirar Vamos coordenar nele Caraca Mano, olha o tanto de cara, olha isso Morreu? Tem dois randolinhos indo ali, não tinha Mano, olha o tanto de cara Ô Napolão, você sabe se dá pra... como é que fala? Se chegou um momento que não dá mais pra você dar insuri nas armas Daria pra vocês fazerem uma fogueira Onde vocês tem comida? Negativo Pra fazer munição, eu consigo, peraí, deixa eu colocar aqui Eu precisava na verde Caramba Porra, maldita hora pra arrombar em minha Bahia Não consigo fazer fogueira Não consigo fazer fogueira em base É Tem como me dar permissão aí pra construir na base? Não, porque não dá pra construir na base Esse é o ponto Dá pra construir fogueira não? Não Droga Tem alguém aí que tem comida pra mim? Tem alguém aí que tem comida? Também tô na alombra, meu anjo Só Droga Droga Slip Slip Tsss Matei Matei um Matei um Tiro de canhão Matei um Não pode deixar ele viver agora Ele caiu lá pra dentro da escada, não tem nem o que fazer Droga Caralho velho, não servei um tiro de canhão Dequipar essa porra Dequipar essa porra Atira na Guarnição Na base Fundação Beleza Puxa Puxa Não quer atirar Ah Tem que ir macetar a bala De Run 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 Equipo ADD Ball Tô em Rupert, mas não na área que quer passar, né? Certo é a condação Ai Vou morrer de frio Vou morrer de frio, puta que vale Vou pegar uma lanterna aqui, porque tá foda de enxergar um canhão Tá preto, caralho Ô Jonas, como você tá de... Coisinho Caraca, seria bom, né? Seria bom algo lá embaixo pra iluminar, tá ligado? Eu vou ficar municiando se você atira, vai Jonas Confito, manda boa Mostrei as tochas Acertei um tiro, ele vai morrer, ele tá indo embora Vai lá Uau A extensão do índio Na fundação Na fundação, atirem na fundação Na fundação, lá no... No chão da... Embaixo da... Alguém aí tem munição? Tem, tem Pera, eu acho que eu tenho Tenho... Ah, cadê? Tá, depois você me devolve a bolsinha Não, não preciso da bolsinha não Eu já tenho bolsinha Eu sei, é porque eu tô com... Eu tô sem tempo pra tirar da bolsinha Foda Foda Me cura aqui, obrigado Tem que me curar aqui, Jandu? Ai meu do céu Ai meu mano É Eu vou municiando Eu vou droppar a bolsa Ó aqui a bolsinha, droppei a bolsinha Beleza, eu já vou, pera aí Tô indo Obrigado 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 Vou pegar aqui a bolsinha, cadê? Aqui Aqui, poxa Obrigado Vai atirando que eu vou ficar botando munição Não, ou... Não foi um Quase ser me empurra Esse cara Atira com o município, porra Ah, droga Quase aceitou Ah, nice Perdeu pra trás, entendi Ah, volta no botão Pelo 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 Coloca aí, coloca aí Fogo 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 Como coloca? Você coloca a bola na ponte e maceta Fogo Coloca a mão... a bola na mão Aí Isso, daí cê segura a respeito Fogo Caraca, nervosa Peraí, com licença Fogo Fogo Acabou com a munição, deixa eu pegar mais aqui Voltei, estou entrando servidor Fogo 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 Conseguem me curar, Napoleão? Aliados Estão rushando na gente Estão rushando ali embaixo Mata, mata o cara ali embaixo Vai, tira neles Não pegou? Como? Cara Estou retangendo Estou sem meu rifle equipado por conta do Ronst Não dá tempo de boa Matei Cara, eu vou... Me cura aqui, Napoleão Eu quero tentar lutar aquele cara pra ver se eu pego um rifle melhor Uma Holstein Porque essa pistola aqui tá triste Dificilmente alguém vai botar uma Holstein em perigo Não, Holstein é geralmente o que eles botam em perigo Por conta que a outra, como que é o nome? O rifle a galera não bota mesmo não Mas a Holstein, como só pode segurar de uma arma De boa Fora que a gente tá precisando de munição Poxa, cadê os canhão? Cadê os canhão? Os canhão tão aí, não? Que isso? Cadê os canhão, cara? Não tem como pegar canhão Não tem como colocar no inventário, é impossível Tu vai morrer aí, corre Tô correndo Holstein realmente não tinha, mas ele tinha um rifle aqui que eu não sei qual é Tá com o nome alterado, eu preciso ver, fico mais calmo Não tem como pegar canhão Droga Sobe aqui Vou dar a volta na pedra E como abrir aqui pra mim ou o Napoleão? Minha trama É um Whitney, mosquete Foi vivo É uma Clark Olha Claro que se eu não me engano dá pra comprar Claro que dá pra se craptar Alguém tem comida aí? Negativo Dá pra comprar também Sim, só que é raro ter estoque No contrabandista tem Caraca, ninguém tem comida aí Caraca, olha geral aqui em cima, hein Boladão Opa Que que é isso? Que tiro foi esse? Lá Que tiro foi esse? Os homens tem o dinheiro, viu? Bola de canhão de prata, os homens tem o dinheiro, ah Nós tamo o que? Nós tamo atirando contra demônio pra ser de prata? Que que é isso? Por aí, cara Nós também não, viu? Eu tô aí bem Obrigado, cadê? Cuidado que aquela outra base voltou Certo A gente tá trincheirando Vem, vem, vem pra pedra Vem pra pedra Vem pra pedra Tá voando da trincheira aqui do lado Tá vindo aquele do lado, vem pra pedra Tá voando a trincheira aqui Rapaz, eu não tô enxergando nada, né? Nossa Tá muito escuro Cuidado, cara, não se... Acertei um Ai, travei na árvore Acertei Não tô enxergando os caras, viado Caralho Então, aqui é melhor por isso, cara Porque tem high ground Essa trincheira Que é mais altinha, viado Porque eu realmente não consigo enxergar os caras Mas um pouco escuro pra mim Ah, droga, quase acertei Eu perdi o time Poxa, eu tento não me acertar aqui Cuidado, cuidado Agora eu consegui enxergar o cara, mais ou menos Acertei? Boa Uh, que bala, moleque Caiu, capotou? Capotou, capotou Capotou, então avança um pouco Vou dar uma avançada Ele tava sozinho, parece Me dá um lockpick Ou Alguém tem lockpick aí Vou tentar dar lockpick Enquanto você dá um cover Cuidado, cuidado Não ruxa, não ruxa Volta, volta, volta Tá vivo ainda Ah, quase acertei Vamos até ficar em dia A vantagem vai vir pra nós Dá cover, não dá cover Vai Acertei um Estou cavando a trincheira aqui atrás Qualquer coisa Caraca, já acabou a munição dessa bolsa Zerado de munição Zero, zero Cuidado, eles estão na janela ali Estou na janela Ok Tem munição aí? É Agora ele tá fã de dia Agora o bagulho ia ficar doido Tem muni Tem muni Cuidado Oxi, oxi, oxi O cara Lá no lateral também Né, Né Né tem inimigo atirando nós Nossa, o cara é muni Eu vou parado Muni Caraca, esse cara é ruim de mira, viu Eu parado, eles erraram Tu tem munição, meu querido Sobrando Espera aí Ah, tu é o Newton? Eu tô aqui contigo Vamos lá, aceita o treininho Vai, vai, vai Abri a porta, alguém ali Esperando o que? O que é isso? O que é isso? Obrigado, deixa eu dar fio na bolsinha Já recarrega essa bolsinha Então é, vou recarregar o muskete e a bolsinha de novo Aí já era Vai, vai Me riva Aí, caiu, o cara caiu Esconde barra da casa Esconde barra da casa Matou? Esconde barra da casa Se eu tiver um rifle O que é o mapa? O malvado que o Charles estava goceito Vou botar Desde que eu letei, eu já tô com o bounty Comida só, vou catar um dos aqui Tô mal aí, Jonas. Caralho, atiraram na gente. Tem outro cara aqui. Tô embaixo da Thundation. Vou tentar me curar. Cai, cai. Cuidado, cuidado. Me relei? Morreu de faca. Lógico que eu já tava com pouca vida. E você? Deu um tiro aí, né? Caramba. Apply. Aceita isso. Vai, bora rushar, bora rushar. Pô caramba, aceita a bandagem, é assim? Isso. Acalma, né? Não, caralho. Você não tá aceitando o Ryan Dog. O Ryan Dog é nosso? Tem comida. Será que é nosso ou não? Não, não é. Nada. Eu vou pegar umas bandagens aí dele. Eu tenho comida, eu catei do cara aqui que tinha caído. Em cima da casa, em cima da casa. Beleza. Eu vou comer aqui, então. Ah, o cara tá safe. Ainda tem um cara que... Bota, 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 bota. Não bota, bota. Alguém vai ali abrir a porta? Alguém quer lockpick? Eu preciso... Eu posso dar lockpick. Eu não tenho. Eu posso dar lockpick enquanto vocês me falam. O pior hit, Rizinho. Vamos subir. Pra... Pra cá? E aquele cara ali atrás? Tem um cara correndo lá pra cima. SE, SE. Aquele cara de preto. Mata, né? O que é isso? O que é isso? Protect o cara, velho. O cara tá protegido? Como? Matei. Mata ele. Matei. Eu vou reviver o Napoleão. Tem outro cara ali, ó. Cuidado. Tem outro cara ali. Sim. Eu tenho martelo, Napoleão. Eu tenho martelo. Eu tenho martelo. Cadê? Cadê meu martelo? Tu? Eu tenho martelo aqui, Napoleão. Napoleão, cadê você? Eu tenho martelo aqui, ó. Eu tenho martelo aqui, ó. Atraso. Dois calo atrás. Dois calo atrás. Dois calo atrás. Dois calo atrás. Só que eles tão parado. Olha aí, hein? Pra gente. Eles fizeram te bag, então eu não sei se eles são... Se viam. Caraca, ninguém tem comida aí. Eu tenho, caralho. Quem é você? Jean? Eu roubei do cara. Eu mandei treino, assim, Jean? Cadê? 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 Eu tô atirando. Nossa senhora, eu tô lagando demais. Aceita, aceita logo. Vai, vai rápido. Confirma. Eu tô tentando aceitar, eu tô muito lagado. Morri, eu tava lagado, cara. Olha o cara aqui embaixo, de massa. Cadê? 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 Os dois aqui embaixo, que tem um tá de massa, cuidado. Uhum. Dá uma olhada no bolso desse mano aqui, se tem alguma coisa. Mandate. Não, lootia não, porra. Mata os caras aí primeiro. Traz em lootiar. Boa. Acertei. Dá uma olhada aí no bolso. O outro ali na montanha, o outro ali na montanha. Isso, eu tomei bala. Eu falei da montanha ali, porra. Falando? Vai carregando. Tudente. Bata o dente, senão... Vou tentar dar uma roxada nesse maluco. Acertei uma. Boa. Hello there. Oi, hey. Anyone speak English? Yeah. Are you guys aware of the new faction called... Colonies of New France? Uh, Mabel. We are in a war, actually. Can you help with... Okay. Okay. Mabel, have we in a war. I'm a representative from... I'm a representative from the companies of New France. I... I... I lead a foreign legion there. And I was gonna offer you... A platoon. Oh, 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 oh. O cara já era. O cara tá protegido ainda, viado, porra. Não tinha visto. Corre. O cara tá protegido. É, já era. We're looking for foreign language speakers. Oh, I know. I know. O cara, obviamente, roubou minha pistola. Esqueça que os caras ficam protegidos, é, quando os caras acabam de renascer. Pra não tomar, como é que fala? Pra um kill. Não. Bosta. Ah, mas isso também é a abusagem mecânica do jogo, velho. Feito isso, os caras roubaram tudo. Deixaram seco. É. É, o cara tem proteção, velho. O que ele pode fazer? Esse gringa aí que entrou aqui era o gringo. Ah, ele era de uma facção aí, um representante, aparentemente, dando a facção. O cara, só roubaram minha pistola mesmo, porque eu não tinha mais nada pra roubar. Nem munição. Bom, eles me sacaram inteiro. Comida e algumas... É, umas... Bataça. Se você tiver dentro da cidade, ele não consegue te roubar, mesmo se você for procurado. Eu tô aqui no... Forte. Vou pegar uma bag de dormir e vou ir por aí. Certo. Tem três guardas. Bora, Dark. Bora, Dark. Ah, o que lascou também foi que a gente perdeu os canhões, não sei como. Será que eles não quebraram? Sei lá se tem como o canhão quebrar. Então, eu também não acho que seja muito possível. É, esqueci de pegar a pistola. Claro. Antigamente não tinha negócio de proteger depois que revolvia, não, zé. O cara tá estranho. Não, velho. Agora os caras tem proteção depois que sai. Tinha que ter proteção só quando você tava dentro da casa, zé. Depois que você saiu dela, acabou. Ah, espera. Quando eu respawni aqui no Forte, eu não ganhei protect, velho. É, os caras tavam com protection. E quando eu lootei um deles, falou que minha bounty é por atacar um SLC member, St. Lawrence Company. Sabe que esses vagabundos tem privilégio? Que tá estranho. Eu acho que eles não tem bounties, eu acho que é por isso. Eu tava com bounties. Será? Ô, Napoleão, tenta spawnar aqui pra ver se você vai ficar com um protect. Ah, o Napoleão já tá indo pra guerra de novo. A lenda não cansa. Bom, e vai até o final. Vou te dar a cobertura aqui de cima do Forte, que eu tô meio sem nada. Acertei um HS. E aí, o PS. Red shot, mano. Acertei dois. Tem até um cara de arque e flecha aí embaixo, velho. Tá tirando então, agora. Flash. E o cara tá de shortbow ainda, velho. Não é nem um arco longo, não. Shortbow. Vai lootear não, vagabundo. O cara tá te looteando aí. Como não pegou, velho? Mentira. Napoleão, você tá bem? I have several difficulties with here because very people that's aiming at me. Tá ligado, né? Yeah. Opa. Mandei bem nos English. Ah, eu vou te treinar. Seu senhor, mas eu tô só com essa Charleston mesmo. Por isso que eu não vou lá pra linha de frente. Caramba, blunderbuss. Porque senão eu vou fazer estrago. Vou ter que fazer aquele esqueminha aí de subir por cima da montanha. Porque tem um cara de cara ali na frente. Se eu for lá pela frente, eu vou morrer. Vou demorar pra chegar, com certeza. Mas é melhor demorar pra chegar e chegar vivo do que chegar morto. Realmente. Foi comprar arma, beleza. Ô, Napoleão. Se eu puder vir um pouquinho mais pro campo aberto. Assim que possível. Que daí eu consigo te dar cobertura de... Do forte. Porque a minha visão daqui é bem complicada com essa árvore. Alguém sabe se é limitado o número de vezes que você pode dar enxur na sua arma? Eu acho que não, cara. Não tem nem sentido assim. Porque, pô, eu tinha colocado enxur na minha arma um caso de vez. Aí, chegou hoje e lá só falou que eu só conseguia colocar enxur uma vez só. Eu não consegui colocar mais de uma. Será que não é porque você tava sem pounds? Será? Talvez. Você tem que ter pounds pra colocar ela no seguro. Depois eu vou pegar a mãe no banco. Acertei um cara? Acertei o cara em cima da casa? Boa. Ele voltou pra curar. Eu aqui de cima, perto da base, pra dar cobertura pra vocês. Aqui eu tenho visão de cima da casa boa. Se eu tivesse uma arma mais precisa, ia ser bem melhor. É, eu digo mesmo. Porque a gente mira no cara e a bala não acerta, velho. É foda. Eu tô sem bandagem, Napoleão. Eu só tô te trazendo aqui. Tem bandagem, Jonas. Por aí, o homem. O índio ali, velho? Alguém é que tem smith no máximo, velho? Vamos ter que fazer umas miltons pro povo aqui, velho. Pra mim. Lute, 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 lute. Lute aqui, ó. Onde? Peguei um. O cara aí, show. Você é o índio? Ele ia matar você. Eu matei com macho. Porra, é eu? Me foda. Me arrasta ali pra baixo. Me cura. Tô recarregando, tô recarregando. Mas só os costas, mas só os costas, ninja. Que que eu fiz? Que que eu fiz? Que que eu fiz? Mas só os costas. Ajuda, ajuda aqui. Recarregando, recarregando. Troca de posição. Avança no cara, ele tá perdendo o tempo luteando. Troca de posição, troca de posição. Ô, quem que tinha perguntado a respeito do meu nome? Que que é isso? Eu. Pecazinho. Mata ele, mata ele. Então, pra mim faltam 6k de... Eu acho que é 10 ou 12k de XP pra mim pegar a Master em smithing. Futuramente aí eu quero grindar bastante pra fazer os builds. O cara tá indo lutear. Eu já tô seco, meu irmão. Eu não adianto nem os caras lutear que eu já tô seco. Ah, o cara não morreu, não. Deixa quieto. O cara voltou pra procurar. Recarregando. Tô com o Cernido, tô com o Cernido. Em cima da casa, em cima da casa, em cima da casa. Tem 2. Em cima da casa. Tentei, tem 1. Tentei 100k de XP. Tem 1 embaixo, atrás da pedra. Embaixo atrás da pedra. Embaixo atrás da pedra. Embaixo atrás da pedra, embaixo. Eu já vou ficar sem munição de novo Tem que lutear mais Esse cara tem queimar alguma coisa aqui pra roubar Vem com a tua cobertura Alô, tô de boa, tô indo